O governo Bolsonaro quer fazer a reforma da Previdência. Para isso, ele quer fazer você acreditar que eles vão combater privilégios, que eles vão enfrentar os mais ricos. Eu vou te provar que eles estão mentindo. Como é que a gente sabe que país é mais desigual que o outro? Existe um índice que mede essa desigualdade. É chamado índice de Gini. Quanto mais perto do zero, mais justo, menos desigual. Quanto mais perto do um, mais desigual, mais injusto é esse país. O Brasil, na sua população, até os 60 anos de idade, o índice de Gini é de 0,59. Porém, se nós pegarmos a população com mais de 60 anos de idade, essa desigualdade no índice de Gini cai para 0,39. Ou seja, o Brasil, entre os idosos, ele é bem menos desigual do que a população mais jovem. Por que isso acontece? Por uma única razão. Existiu no Brasil até hoje a Previdência Social. Hoje, nós temos um sistema de repartição, onde o governo, empresários e trabalhadores contribuem para a Previdência. Uma geração sustenta a outra. Eles querem acabar com isso. Paulo Guedes está propondo um sistema de capitalização. O que é isso? O próprio trabalhador junta dinheiro, como se isso fosse possível, para garantir a sua própria aposentadoria. Governo e empresários não dão mais nada. E o pior, quem vai lucrar com isso, quem vai administrar o seu dinheiro, são os bancos. Você acha que banco combate privilégio? Você acha que banco combate injustiça social? Você já viu banco melhorar a vida de alguém? Essa experiência de capitalização já foi feita em alguns lugares. Por exemplo, hoje no Chile, de cada 10 chilenos que se aposentam, 9 estão recebendo menos que um salário mínimo. No México, nós temos, de cada 10 mexicanos, 7 não conseguindo se aposentar. Inúmeros países da América Latina, como Peru, Colômbia, México e Chile, que já citei, estão revendo o sistema de capitalização. É isso que a gente quer para o Brasil? Acesse o nosso site. Se cadastre para receber as informações de receber todas as nossas propostas.